Conforme o calendário escolar, o início do ano letivo da rede estadual de ensino está previsto para o dia 6 de fevereiro, segunda-feira. Para o dia 8, quarta-feira, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SINDIUT, prevê paralisação total de atividades. O comunicado foi feito através da coordenadora-geral do sindicato, Denise Romano, em plataformas digitais do próprio sindicato. Hoje, no nosso Congresso, nós também aprovamos a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2023 no Estado de Minas Gerais. E também já decidimos por uma paralisação total das atividades no dia 8 de fevereiro, onde nós faremos uma vigília na porta do Tribunal de Justiça. Dia 8 de fevereiro é o dia da continuidade do julgamento da ação de inconstitucionalidade da Lei 21.710. E nós estaremos lá na porta para que o Tribunal de Justiça não decida contra as professoras, para que o Tribunal de Justiça preserve o piso salarial das trabalhadoras em educação, das professoras, das ASBs, que preserve a Lei 21.710, que nós conquistamos com muita luta, com muita... Segundo a categoria, a reivindicação é que o governo do Estado pague o reajuste salarial. Um ato público realizado na quarta-feira no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pede a valorização da categoria e contra a perda de direitos. O ato integra a programação do 12º Congresso do Sindicote. Ainda não se tem informações sobre como será a adesão ao movimento proposto pelo sindicato para a próxima quarta-feira.